O que é o Bruno Covas? As questões ambientais, isso até outro dia era uma coisa inédita. A gente se agradece muito por essa sensibilidade. Hoje é 4 de outubro, na data de hoje a mídia abre espaço, a gente faz eventos para falar sobre animais. Mas para nós das entidades protetoras que lidamos com isso todos os dias, hoje é um dia como os outros, a gente lida com isso todo dia. A gente lida com maus tratos, com negligência, com abandono, todos os dias. E a gente está muito acostumado, a mídia principalmente está muito viciada, na minha opinião, em falar sobre as consequências do problema. O abandono é uma consequência de um problema. E a gente pede muito que se foque também nas causas. São as causas que a gente tem que combater. Duas coisas em especial. Critérios para a criação e comercialização de animais domésticos. Grande parte dos animais domésticos, cães e gatos de raça, que estão por aí, são ilegais. Existe uma legislação perfeita na cidade de São Paulo, perfeita mesmo. Mas que o poder público municipal tem sido absolutamente ineficaz para fiscalizar. Eu lembro que é um projeto de lei estadual, apresentado pelo Bruno enquanto deputado, em 2009, que regulamenta no âmbito estadual a criação e o comércio de cães e gatos de raça. Esse projeto já passou por todas as comissões na Assembleia. Está desde 2011 esperando que seja votado. E até com a orientação do Bruno, a gente vai tentar, proximamente, desengavetar esse projeto. A gente pensa que a regulamentação dessa atividade é um dos grandes passos para se evitar a compra por impulso e, consequentemente, a negligência posterior. Outra questão fundamental para quem lida com a questão de abandono de animais é a questão da castração. A gente advoga muito pela ampliação e aperfeiçoamento dos programas públicos de esterilização cirúrgica de animais, que são, comprovadamente, a única forma eficaz e humana de controlar as populações. O meu grupo faz um trabalho no horto florestal, no parque aqui da Zona Norte. Nós não somos especialistas, não somos veterinários, enfim. Nós somos usuários do parque, começamos a nos incomodar com esse problema muito grave que acontecia lá e começamos, de uma forma muito rudimentar, a fazer um trabalho voluntário de castração dos animais residentes, dos animais fixados. O número de animais fixados no horto florestal em 2009 era incalculável, certamente mais de 30 ou 40. Hoje, são apenas 8, depois de todo esse período. Todos castrados, alguns já idosos, e a população de cães do horto florestal está enverdecendo com dignidade. É isso que a gente acha que tem que ser feito em comunidades, em outros parques, enfim. Apesar disso, quase 200 animais abandonados na área já foram encaminhados para a adoção. Felizmente, de um ano para cá, houve uma redução considerável desse número e a gente acha que, em grande parte disso, foi por causa das ações da Secretaria do Meio Ambiente, sinalizando os parques, fazendo campanhas. A campanha da Secretaria é muito oportuna porque fala das causas e das consequências e convida a gente para reflexão sobre os animais da nossa sociedade. É muito oportuna, eu espero que a sociedade aproveite. E é isso. Muito obrigado a todos. Quero agradecer ao Fábio Egrutti, ele é responsável pela ação voluntária Cris do Parque, que nesse momento representa as demais entidades protetoras dos animais, os nossos cumprimentos por esse trabalho extraordinário e fundamental. Obrigado. 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 Obrigado.